Márcio André López Cavalcante Índice Direito Constitucional à Bias Data Possibilidades Obter dados do contribuinte que custem nos sistemas da Receita Federal. Normas de Constituições Estaduais julgadas compatíveis com a CF para Diagono 88CE pode prever que a Lei Orgânica da Polícia Civil tenha status de lei complementar, processo legislativo e emenda parlamentar em projeto de lei do Poder Executivo, livre concorrência sumula vinculante 49 STF, direito administrativo servidores públicos sumula vinculante 51 STF, direito tributário princípio da anterioridade sumula vinculante 50 STF, imunidade tributária sumula vinculante 52 STF, ICMS somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa, direito constitucional à Bias Data Possibilidade de se obter dados do contribuinte que constém nos sistemas dos órgãos fazendários importante ou a Bias Data e a garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados, concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. No caso concreto, o STF reconheceu que contribuinte pode ajuizar a Bias Data para ter acesso às informações relacionadas consigo e que estejam presentes no sistema 5 da Receita Federal Informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante O Sincor, Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica, é um banco de dados da Receita Federal no qual ela armazena as informações sobre os débitos e créditos dos contribuintes pessoas jurídicas. A decisão foi tomada com base no Sincor, mas seu raciocínio poderá ser aplicado para outros bancos de dados mantidos pelos órgãos fazendários. STF, Plenário, R. 673707-MG, R. M. Luís Fux, julgado em 17 de junho de 2015, Repercussão geral, Info 790 Sistema 5 ou Sincor, Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica, é um banco de dados da Receita Federal no qual ela armazena as informações sobre os débitos e créditos dos contribuintes pessoas jurídicas. As certidões de regularidade fiscal dos contribuintes são emitidas com base nas informações constantes do Sincor. O Sistema 5 é de uso interno da Receita Federal e ela não fornece as informações ali constantes nem mesmo se a própria pessoa jurídica é interessada a requerer. A Bias Data é impetrado por empresa para ter acesso ao Sincor. Determinada empresa formulou o requerimento à Receita Federal pedindo para ter acesso às informações a ela relacionadas e que estivessem presentes no Sincor. O pedido foi indeferido pelo Fisco sob dois argumentos. 1. O que se o Sincor se trata de um banco de dados de uso interno, não tendo caráter público? 2. O de que fornecer tais informações representaria a violação ao sigilo fiscal, diante da recusa? A empresa impetrou a Bias Data. O pedido da empresa poderá ser acolhido? A empresa tem direito de ter acesso às informações presentes no Sincor. O Bias Data é instrumento adequado para esse pedido? Sim. O STF decidiu que o Bias Data é a ação adequada para que contribuinte obtenha dados relacionados ao pagamento de tributos e que constam nos sistemas informatizados dos órgãos da administração fazendária? Sincor. O que é o Bias Data? O Bias Data é uma ação que tem por finalidade garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre ela que estejam armazenadas em arquivos ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas. Trata-se de uma garantia, um lit, um remédio constitucional previsto no Art. 5U, LXXI, A, da CF para Diagono 88, Art. 5U, LXXI, conceder-se a A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, em nível infraconstitucional. O Bias Data foi regulamentado pela Lei N-9-507-97. O Sincor pode ser considerado um banco de dados de caráter público para fins de A, Bias Data. Sim, o Art. 1U, parágrafo único, da Lei N-9-507-97 prevê o seguinte, parágrafo único, considera, se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações o Sincor registram-os, dados sobre os débitos e créditos dos contribuintes e que servirão de apoio para os servidores no trabalho de arrecadação dos tributos federais federal. Com isso, ele pode ser enquadrado no conceito amplo de arquivo, banco ou registro de dados informativos 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 2 Segundo-se a doutrina, o conceito de banco de dados para fins de A, Bias Data deve ser entendido em sentido amplo. Nesse sentido, registro de dados deve ser entendido em seu sentido mais amplo, abrangendo tudo o que diga respeito ao interessado, seja de modo direto ou indireto, causando-lhe dano ao seu direito de privacidade, vírgula canotilho. José Joaquim Gomes, Mendes, Gilmar Ferreira, Salet, Ingo Wolfgang, Strick, Lenio Luiz. Comentários à Constituição, São Paulo, Saraiva, 1ED, 2013, P487. Veja novamente o texto constitucional, LXXI, conceder-se a, a, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público pela leitura da Constituição. Percebe-se que o A, Bias Data garante à pessoa o acesso às informações presentes em bancos e dados das entidades governamentais e bancos e dados de caráter público geridos por pessoas privadas. O termo entidades governamentais é uma expressão que abrange órgãos da administração direta e indireta. Portanto, cabe a Bias Data para se ter acesso aos dados do Sincor, independentemente de este ter ou no caráter público, uma vez que se trata de cadastro mantido por entidade governamental, receita federal, e não por pessoa privada. Logo, não se exige que tenha caráter público condição que é necessária apenas para os bancos geridos por pessoas privadas. Os dados do Sincor interessam ao contribuinte? Sim, claro que sim. Os contribuintes possuem interesse em conhecer as informações constantes do Sincor porque com isso poderão tomar medidas para preservar o status de seu nome, poderão fazer planejamento empresarial, estratégia de investimento e terão condições de recuperar tributos pagos indevidamente. Desse modo, não se pode dizer que estes dados são de uso privativo do órgão produtor ou depositário das informações, a Receita Federal, porque elas dizem respeito ao próprio contribuinte. O Estado não pode deter em seus registros ou bancos de dados informações dos contribuintes e se negar a fornecê-los a quem de direito. As informações fiscais relativas ao próprio contribuinte, se sigilosas, deverão ser protegidas da sociedade em geral, mas não de quem elas se referissem. Art. 5U, XXXI, da CF. 88. A situação seria diferente se o contribuinte estivesse requerendo informações sobre o planejamento estratégico do órgão fazendário, tais como informações fiscais sobre outros contribuintes, mapeamento dos setores estratégicos a serem fiscalizados. Programação da ação fiscal é ter se esses dados se são de uso interno da Receita e não poderiam ser fornecidos aos contribuintes. Fornecer os dados do Sincor ao contribuinte viola o sigilo fiscal? Não, considerando que tais dados foram requeridos pelo próprio contribuinte e dizem respeito unicamente a ele. São dados sobre a própria empresa. Durante a tramitação da ação, um dos argumentos defensivos da União foi no sentido de que a empresa não teria interesse de agir ao propor o habeas data já que as informações que alimentam o Sincor seriam fornecidas pela própria empresa. Tal alegação foi aceita pelo STF. Não, na atual sociedade de risco, os contribuintes estão submetidos a uma infinidade de obrigações tributárias principais e acessórias, que implicam o pagamento de números tributos e o preenchimento de incontáveis declarações. Desse modo, é razoável se entender que contribuinte não consegue ter controle total sobre todas essas informações, possuindo, portanto, interesse em ter acesso ao referido Banco de Dados Informativos 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 3 ainda que se admita que a empresa deveria possuir os dados a serem prestados pela Receita Federal. Esse fato, por si só, não obsta o seu interesse no conhecimento das informações contidas nos sistemas informatizados de apoio à arrecadação, para fins de aferição do fiel cumprimento de suas obrigações, o que se justifica diante da transparência que deve revestir as informações atinentes aos pagamentos efetuados pelo próprio contribuinte. Bancos de dados mantidos por outros órgãos fazendários a decisão foi tomada com base no Sincor, mas seu raciocínio poderá ser aplicado para outros bancos de dados mantidos pelos órgãos fazendários normas de constituições estaduais julgadas compatíveis Com a CF para Diagono 88 CE pode prever que a lei orgânica da Polícia Civil tenha status de lei. Complementar Constituição Estadual poderá prever que a lei orgânica da Polícia Civil daquele Estado tenha status de lei complementar. Não há nada na CF para Diagono 88 quem peça ao Constituinte Estadual de exigir coro maior, lei complementar, para tratar sobre essa questão. Seria uma demasia, o exagero, negar à Constituição Estadual a possibilidade de escolher determinados temas como mais sensíveis, exigindo, para eles, uma aprovação legislativa mais qualificada por meio de lei complementar. STF, Plenário, a de 2.314 para Diagono RJ, Real Origue, Min Joaquim Barbosa, Ed Peu Acordão Min Marco Aurélio, julgado em 17 de junho de 2015, Info 790 Constituição do Estado do Rio de Janeiro a CRJ previu, em seu arte 118, parágrafo único, uma lista que matérias que deveriam ser tratadas pelo legislador por meio de lei complementar. Dentre elas, o inciso X afirmou que seria a lei orgânica da Polícia Civil seria considerada como lei complementar. A de governador do Estado do RJ, na época, ajuizou a de contrair esse dispositivo afirmando que ele seria inconstitucional por violar o princípio da simetria. A CF para Diagono 88, ao tratar sobre as Polícias Civis, não exige que as suas leis orgânicas sejam elaboradas com status de lei complementar. Logo, para o autor da DIN, a CEI não poderia ter feito essa imposição sem respaldo na Carta Federal. A tese do autor está correta? A previsão da CRJ é inconstitucional? Não. O STF julgou em procedente a de afirmou que o dispositivo da CRJ é constitucional. A CF para Diagono 88 prevê que a competência para legislar sobre o regime jurídico dos Policiais Civis é concorrente, estando dividida entre a União, que estabelece as normas gerais, e os Estados DF, que complementam essa legislação segundo as peculiaridades regionais. Confira, Art. 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre XVI, organização, garantias, direitos e deveres das Polícias Civis desse modo. Os Estados detêm competência para legislar sobre o tema e não há nada na CF para Diagono 88 quem peça ao Constituinte Estadual de exigir quórum maior, lei complementar, para tratar sobre essa questão. Segundo entendeu o STF, seria uma demasia, o exagero, negar a Constituição Estadual a possibilidade de escolher determinados temas como mais sensíveis, exigindo, para eles, uma aprovação legislativa mais qualificada por meio de lei complementar informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Calcante 4 Processo Legislativo Emenda Parlamentar em Projeto de Lei do Poder Executivo A Iniciativa de Competência Privativa do Poder Executivo não impede a apresentação de emendas parlamentares, presente a identidade de matéria e acompanhada da estimativa de despesa e respectiva fonte de custeio. Assim, o projeto de lei de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, desde que cumpridos dois requisitos, a, haja pertinência temática, a emenda não trate sobre assunto diferente do projeto original, ponto e vírgula e b, a emenda não acarrete aumento de despesas originalmente previstas, art. 63, e, da CF para Diagono 88, STF, plenário, a de 4.433 para Diagono SC, rel, mim Rosa Weber, julgado em 18 de junho de 2015, info 790, ponto requisitos para que seja válida a emenda parlamentar a projetos de lei de outros poderes, o parlamentar poderá apresentar emendas em um projeto de lei que seja de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, em outras palavras, o projeto de lei que trata sobre uma das matérias do art. 61 da CF para Diagono 88 e que esteja tramitando no Parlamento poderá ser alterado pelos parlamentares, sim, é possível que haja emenda parlamentar em um projeto de lei de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, desde que cumpridos dois requisitos, a, haja pertinência temática, a emenda não trate sobre assunto diferente do projeto original, e b, a emenda não acarrete aumento de despesas, art. 63, e, da CF para Diagono 88, assim, nos projetos de lei de iniciativa do chefe do Executivo, o parlamentar pode até propor emendas, mas estas deverão respeitar as restrições trazidas pelo art. 63, e, da CF para Diagono 88, art. 63, não será admitido aumento da despesa prevista, e, nos projetos de iniciativa o disposto no art. 166, 13 e 4, OBS, os 13 e 4 tratam sobre os projetos de lei orçamentária e da LDO, nesses dois casos é possível que a emenda parlamentar acarrete aumento de despesas veja um precedente antigo do Supremo nesse sentido, a atuação dos integrantes da Assembleia Legislativa dos Estados-membros acha-se submetida, no processo de formação das leis, a limitação imposta pelo art. 63 da Constituição, que veda, ressalvadas as proposições de natureza orçamentária, o oferecimento de emendas parlamentares e que resultiu aumento da despesa prevista nos projetos sujeitos ao exclusivo poder de iniciativa do governador do Estado referentes à organização administrativa dos poderes legislativo e judiciário locais, bem assim do Ministério Público Estadual. O poder de emendar, que não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis, qualifica-se como prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam. No entanto, quanto ao seu exercício, as restrições impostas, em números clausos, pela Constituição Federal, revela-se plenamente legítimo. Desse modo, o exercício do poder de emenda pelos parlamentares, mesmo quando se tratar de projetos de lei sujeitos à reserva de iniciativa de outros órgãos e poderes do Estado, incidindo, no entanto, sobre essa prerrogativa parlamentar, que é inerente à atividade legislativa, as restrições decorrentes do próprio texto constitucional, CF, Art. 63, e I, bem assim aquela fundada na exigência de que as emendas de iniciativa parlamentar sempre guardem em relação de pertinência, afinidade lógica, com o objeto da proposição legislativa, doutrina, STF, plenário, a de 2.681 NC, REL, Minselso de Melo, julgado em 11 de setembro de 2002 Informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 5 Caso completo julgado pelo STF. O governador de Santa Catarina enviou o projeto de lei instituindo regime de subsídio para os procuradores do Estado. Durante a tramitação do projeto, um deputado apresentou a emenda criando uma gratificação para os servidores da PGE, o projeto foi aprovado e sancionado, convertendo-se em lei. O STF julgou essa lei inconstitucional por vício formal de iniciativa, pois a proposta de aumento de remuneração, tema de iniciativa privativa do Poder Executivo, Art. 61, II, I, B, da CF para Diagonão 88, foi incluída durante a tramitação na Assembleia Legislativa, desrespeitando o princípio da independência dos poderes, prevista no Art. II da CF para Diagonão 88. A relatora observou ainda a falta de pertinência temática, pois a criação da gratificação aos servidores do Poder Executivo estadual foi incluída por meio de emenda parlamentar em medida provisória destinada a estabelecer o subsídio mensal como forma de remuneração da carreira de procurador do Estado. Livre concorrência à lei municipal quem pede instalação de estabelecimentos comerciais súmula vinculante 49 STF. Ofende o princípio da livre concorrência à lei municipal quem pede a instalação de estabelecimentos comerciais no mesmo ramo em determinada área. STF. Plenário. Aprovada em 17 de junho de 2015 conversão da súmula 646 do STF e a conclusão exposta nesta SV 49 já era prevista em uma súmula comum do STF, a súmula 646 do STF, de 24 de setembro de 2003, e que tem a mesma redação. O plenário do STF tem convertido em súmulas vinculantes algumas súmulas comuns com o objetivo de agilizar os processos e pacificar os temas. Essa foi uma das escolhidas. Competência municipal para ordenamento urbano Os municípios possuem competência para realizar o ordenamento urbano, ou seja, possuem competência para, por meio de lei e outros atos normativos, organizar uso e ocupação do solo urbano. Isso está previsto no ARC 30, vem aí, da CF para Diagonon 88, ARC 30. Compete aos municípios, vem aí, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Uma das formas de se fazer o ordenamento urbano é por meio do zoneamento. Zoneamento urbano consiste na divisão da cidade em áreas nas quais podem ser realizadas determinadas atividades. Ex, o município poderá estabelecer que determinado bairro será considerado área residencial, outra região da cidade será reputada como área comercial, outra localidade será prevista como área industrial e assim por diante. Na maioria dos municípios este zoneamento não é extremamente rígido porque as cidades não nasceram planejadas e nos diversos locais já havia tanto casas residenciais como estabelecimentos comerciais e industriais. Assim, o mais comum é vermos áreas mistas em que existe mais de um tipo de imóvel. O zoneamento urbano, em regra, é válido porque se trata de competência prevista na CF para Diagonon 88, além de ser salutar já que organizar a vida na cidade é informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 6 livre concorrência ao ordenamento e o zoneamento urbanos não podem, contudo, violar direitos e garantias constitucionais, sob pena de serem ilegítimos. Logo que a CF para Diagonon 88 foi editada, alguns municípios, sob o pretexto de fazerem o ordenamento do solo urbano, editaram leus proibindo que, em determinadas áreas da cidade, houvesse mais de um estabelecimento comercial do mesmo ramo empresarial. Ex, no bairro X só poderia haver um supermercado. O STF considerou que tais previsões são inconstitucionais por violarem a livre concorrência, que é um princípio protegido pela CF para Diagonon 88, art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim a assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios, IV. Livre concorrência. O município, ao proibir que um estabelecimento comercial se instale em determinada área da cidade pelo simples fato de já existir outro ali funcionando, impede a livre concorrência entre os empresários. Além disso, tal medida viola o princípio da isonomia e não trará qualquer benefício para o ordenamento urbano nem para a população local. Exemplo concreto. O município de Joinville, SC, editou lei proibindo que novas farmácias se instalassem a menos de 500 metros de outra. Essa lei municipal foi considerada inconstitucional. Segundo explicou Minho Mar Galvão, o município possui competência para o zoneamento, podendo impedir o exercício de certas atividades na zona urbana. No entanto, essa competência não pode chegar ao ponto de impedir a duplicidade, ou até a multiplicidade de estabelecimentos do mesmo ramo, numa mesma área, o que redundaria em reserva de mercado, ainda que relativa, e, consequentemente, em afrontar os princípios da livre concorrência, da defesa do consumidor e da liberdade de exercício das atividades econômicas, que informam o modelo da ordem econômica consagrado à Carta da República. Art. 170, parágrafo, da CF, STF1 à Turma, RE 203.909, julgado em 14 de outubro de 1997 Direito Administrativo Servidores Públicos Revisão Geral dos Servidores antes da S198 Súmula vinculante 51 STF, ao reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas leis 8, 622, 1993 e 8, 627, 1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais, STF, Plenário, aprovada em 17 de junho de 2015 conversão da Súmula 672 do STF e a conclusão exposta nesta SV51 já era prevista em uma Súmula comum do STF, a Súmula 672 do STF, de 24 de setembro de 2003, e que tem a mesma redação. O Plenário do STF tem convertido em Súmulas vinculantes algumas Súmulas comuns com o objetivo de agilizar os processos e pacificar os temas. Essa foi uma das escolhidas Informativos 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 7 Revisão Geral da Remuneração antes da S1998 Art. 37, X, da CF para Diagonon 88, antes da S1998, estabelecia que a Revisão Geral da Remuneração dos Servidores Públicos Civis deveria ser feita nos mesmos índices que a Revisão Geral da Remuneração dos Militares e vice-versa. Havia uma vinculação entre eles. Confira, Art. 37, X, a Revisão Geral da Remuneração dos Servidores Públicos, sem destinção de índices entre servidores, far-se-á sempre na mesma data, Públicos Civis e Militares Leus 8, 622-93 e 8, 627-93. Ocorre que, em 1993, o Governo Federal, descumprindo a determinação constitucional, editou duas leus concedendo Revisão Geral da Remuneração para os Militares sem estendê-la aos Servidores Públicos Civis Federais. Tais reajustes foram veiculados por meio das leus N8, 622-93 e N8, 627-93. Ações pedindo a extensão do aumento os servidores públicos para-se da revisão geral dada aos militares. A questão chegou até o STF que acatou a tese dos servidores e, para pacificar a questão, editou um enunciado. Súmula 672 STF, o reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas leus 8, 622-1993 e 8, 627-1993. Estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Atualmente, a regra constitucional continua a mesma? Não. A S1998 alterou o texto constitucional e impôs duas mudanças que interessam diretamente ao tema. 1. Antes da S1998, os militares serão chamados de servidores públicos militares em contraposição aos servidores públicos civis. Após a mudança, os militares deixaram de ser qualificados como servidores públicos e passaram a ser denominados apenas de militares. Os antigos servidores públicos civis agora são chamados apenas de servidores públicos. 2. A redação do inciso X do ART 37 foi modificada e não mais existe essa equiparação entre os servidores públicos e os militares. Veja, assim, se atualmente for dado um reajuste anual para os militares maior do que para os servidores públicos do Poder Executivo Federal, estes não terão direito de pedir equiparação. O contrário também é verdadeiro. Crítica à súmula 672 STF foi editada para resolver uma questão específica que ocorreu há muitos anos. A esmagadora maioria dos processos judiciais envolvendo o tema já foram julgados. Os pouco que ainda restam poderiam ser facilmente resolvidos mediante a aplicação da súmula comum 672 STF. Desse modo, não havia necessidade na edição da transformação da súmula 672 em vinculante. A SV51 não serve para quase nada porque o tema está ultrapassado e, ou pior, sua edição contraria 1 do 103 ADACF para Diagono 88 que exige controvérsia atual. X. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o 4 do ART 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. A segurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem destinação de índices, redação dada pela S1998, ART 103B no assúmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave em segurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica a informativo 790 STF, 26 de junho de 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 8 Direito Tributário o princípio da anterioridade norma que altera o prazo de pagamento do tributo súmula vinculante 50 STF. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade STF. Plenário, aprovada em 17 de junho de 2015 conversão da súmula 669 do STF e a conclusão exposta nesta SV50 já era prevista em uma súmula comum do STF, a súmula 669 do STF, de 24 de setembro de 2003, e que tem a mesma redação. O plenário do STF tem convertido em súmulas vinculantes algumas súmulas comuns com o objetivo de agilizar os processos e pacificar os temas. Essa foi uma das escolhidas. Princípio da anterioridade tributária existem, atualmente, dois princípios, ou subprincípios, da anterioridade tributária. 1. Princípio da anterioridade anual ou de exercício comum segundo esse princípio. Rectios. Uma regra. O fisco não pode cobrar tributos no mesmo exercício financeiro. Ano, em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Art. 150. I. B. Da CF para Diagonon 88, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. I. Cobrar tributos. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os ou instituiu ou aumentou. 2. Princípio da anterioridade privilegiada. Qualificada ou nonagesimal segundo o princípio da anterioridade nonagesimal. O fisco não pode cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Trata-se de regra prevista no Art. 150. I. C. Para os tributos em geral, e também no Art. 195. Sejo, no que se refere às contribuições sociais Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. I. Cobrar tributos. C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Observado o desposto na linha B, esses dois princípios foram previstos para serem aplicados cumulativamente, ou seja, se um tributo é instituído ou aumentado em um determinado ano, ele somente poderá ser cobrado no ano seguinte. Além disso, entre a data em que foi publicada a lei e o início da cobrança deverá ter transcorrido um prazo mínimo de 90 dias. Tudo isso para que contribuinte possa programar suas finanças pessoais e não seja pego de surpresa por um novo tributo ou seu aumento. A lei X, publicada em 10 de dezembro de 2014, aumentou o tributo Y. Esse aumento deverá respeitar a anterioridade anual. Somente poderá ser cobrado em 2015, e também deverá obedecer a anterioridade nonagesimal. É necessário que exista um tempo mínimo de 90 dias. Logo, esse aumento somente poderá ser cobrado a partir de 11 de março. C. 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 Maiúsculo A de 2015 Informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 9 OBS. Existem alguns tributos que estão fora da incidência desses dois princípios. Em outras palavras, são exceções a essas regras. Ao estudar para concursos, lembre-se de memorizar essas exceções, considerando que são bastante cobradas nas provas. Modificação do prazo de pagamento do tributo Se uma lei, ou mesmo decreto, antecipa a data de pagamento do tributo, essa lei terá que respeitar o princípio da anterioridade? Es, o decreto previa que o IPTU deveria ser pago em julho de cada ano. Ocorre que em janeiro de 2015, o prefeito edita um decreto antecipando o pagamento para março. Essa mudança só valerá em 2016. Não. Segundo o STF, o princípio da anterioridade só se aplica para os casos em que o Fisco institui ou aumenta o tributo. A modificação do prazo para pagamento não pode ser equiparada à instituição ou ao aumento de tributo, mesmo que o prazo seja menor do que o anterior, ou seja, mesmo que tenha havido uma antecipação do dia de pagamento. Em outras palavras, quando o Poder Público alterar o prazo de pagamento de um tributo, isso poderá produzir efeitos imediatos, não sendo necessário respeitar o princípio da anterioridade, nem anual nem anonagesimal. Repare que no exemplo que demos acima, foi falado em decreto. Isso porque a alteração do prazo de pagamento não precisa ser feita por lei, podendo ser realizada por ato infralegal. Assim, pode-se dizer que a alteração do prazo de pagamento não se submete ao princípio da legalidade. Veja como o tema foi cobrado em prova, Procurador Federal Ago 2007 CESP, caso determinada lei estadual modifique o prazo de recolhimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, para que todos os contribuintes efetuem o pagamento do imposto em diferentes dias do mês de janeiro de cada ano. Nesse caso, a referida lei estadual deverá obedecer ao princípio da anterioridade tributária, errado, imunidade tributária e imunidade tributária e imóvel alugado entidades referidas pelo Art. 150, v. c. da CF, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas, STF, Plenário, aprovada em 17 de junho de 2015 conversão da súmula 724 do STF e a conclusão exposta nesta SV51 já era prevista em uma súmula comum do STF, a súmula 724 do STF, de 24 de setembro de 2003, e que tem a mesma redação. O Plenário do STF tem convertido em súmulas vinculantes algumas súmulas comuns com o objetivo de agilizar os processos e pacificar os temas. Essa foi uma das escolhidas. Imunidade tributária conferida em favor de partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores e instituições educacionais e de assistência social ao Art. 150, v. c. da CF para Diagono 88 prevê que os partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores e instituições educacionais e de assistência social causam de imunidade tributária quanto aos impostos, desde que atendidos os requisitos previstos na lei. Vejamos a redação do Dispositivo Constitucional, Art. 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, v. instituir impostos sobre, informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante D.C., patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, exemplos dessa imunidade, o partido ou entidade ou instituição não pagará, es. 1. Ipto sobre o prédio utilizado para a sua sede, es. 2. IPVA sobre os veículos utilizados em sua atividade fim, es. 3. ITB sobre a aquisição de prédio onde funcionará uma filial da entidade, es. 4. Ir sobre os valores recebidos com doações, es. 5. Ir sobre os serviços prestados pela instituição, patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais, essa imunidade abrange apenas o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais do partido, entidade ou instituição. Isso está previsto no art. 154 da CF para Diagono 88, art. 154. As vedações, leia-se, proibição de cobrar impostos, expressas no inciso V, alinhas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Se o partido, entidade ou instituição possui um imóvel onde ali realiza suas atividades, esse bem é imune, estará livre do pagamento de Ipto. Sim, se o partido, entidade ou instituição possui um imóvel e o aluga a um terceiro, esse bem continua sendo imune, estará livre do pagamento de Ipto. Sim, persiste a imunidade, mas desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. É o que afirma a jurisprudência do STF que conferiu uma interpretação teleológica à imunidade afirmando que o fator que realmente importa é saber se os recursos serão utilizados para as finalidades incentivadas pela Constituição. Confira novamente a redação da súmula, SV52STF, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao Ipto imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, V, C, da Constituição. Desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades, SV52STF pode ser aplicada para a imunidade do art. 150, V, D, da CF para diagonal 88 apesar da súmula referir-se à imunidade do art. 150, V, C, seu enunciado também se aplica à imunidade religiosa prevista no art. 150, V, B, imunidade religiosa, templos de qualquer culto. Nesse sentido, STF 2 a turma, área 694.453 para diagonal DF, REL, M. Ricardo Lawandowski, DJI 9 de agosto de 2013. E se o imóvel do partido, entidade ou instituição estiver vago ou não edificado, ele, mesmo assim, gozará da imunidade? Sim, o fato de um imóvel estar vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para retirar a garantia constitucional da imunidade tributária. Não é possível considerar que determinado imóvel está voltado à finalidade diversa exigida pelo interesse público apenas pelo fato de, momentaneamente, estar sem edificação ou ocupação. Em suma, essa imunidade tributária é aplicada aos bens imóveis temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Esse tema é polêmico, mas a posição acima é a que prevalece no STF e STJ. STJ 2 a turma, a GR Genuar SP 444193 RS, REL, Nimaldo Campbell Marques, julgado em 4 de fevereiro de 2014, Info 534, STF, Plenário, R.E. 767.332-MG, REL, Níngio Mar Mendes, julgado em 31 de outubro de 2013, Informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 11 ICMS somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa quando se fala em regime de apuração. Isso significa a forma por meio da qual o valor tributo será calculado. No caso do ICMS, existem vários regimes de apuração do imposto. A LC 8796 autoriza que os Estados-membros adotem o regime de apuração por estimativa. O Estado-membro pode estabelecer o regime de estimativa por meio de decreto? Não. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. STF, Plenário, R.E. 632.265-RJ, REL, Nimarco Aurélio, julgado em 18 de junho de 2015, Info 790CMS. O ICMS é o imposto estadual previsto no Art. 155, I, da CF-88, Art. 155, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre, I, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. A CF-88 determinou, no Art. 155 II, XI, que uma lei complementar nacional deveria fixar as normas gerais sobre o ICMS prevendo os contribuintes do imposto, as formas de substituição tributária, seu regime de compensação. A base de cálculo é tc que lei complementar é essa de que trata o Art. 155 II, XI, trata-se da LC 8796, lei complementar nacional, que traça as regras gerais sobre o ICMS. Os Estados-membros, e o DF, podem, e devem, editar leis estaduais tratando sobre o ICMS segundo suas peculiaridades regionais, mas para isso precisam respeitar os limites e contornos fixados pela LC 8796. Regimes de apuração do ICMS quando se fala em regime de apuração, isso significa a forma por meio da qual o valor tributo será calculado. No caso do ICMS, existem vários regimes de apuração do imposto, podendo-se destacar os seguintes, a, regime normal, b, regime sumário, c, regime de apuração em função da receita bruta, d, regime simplificado de apuração, e, regime de apuração por estimativa. Por arbitramento, é a legislação estadual quem define o regime de apuração do ICMS, respeitando-se sempre as regras da CF para Diagonon 88 e da LC 8796. Regime por estimativa a LC 8796 autoriza que os Estados-membros adotem o regime de apuração por estimativa. Confira, a lei estadual poderá estabelecer Art. 24. A legislação tributária estadual desporá sobre o período de apuração do imposto. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro como disposto neste artigo. Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos Artes 24 e 25, Informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 12 e que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa. Para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório ou Estado, membro pode estabelecer o regime de estimativa por meio de decreto? Não. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. A adoção do regime previsto no transcrito inciso I, regime por estimativa, pressupõe a edição de lei estadual específica, por configurar excepcionalidade. O Art. 150 da CF para Diagono 88 veda a exigência de tributo sem lei que o estabeleça. Ex. No RJ, o governador do Estado fixou, mediante decreto, o regime de apuração por estimativa. O STF julgou esse decreto inconstitucional por violar o princípio constitucional da legalidade estrita. Tese, como o tema foi julgado em sede de recurso extraordinário sob repercussão geral. O STF firmou a seguinte tese que valerá para outros casos semelhantes. Somente lei em sentido formal pode estabelecer o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. Outras informações R. E. R. C. U. S. U. G. R. A. L. J. E. de 15 a 19 de junho, de 2015, repercussão geral em R. E. N. 888.815 R. S. Relator, M. Roberto Barroso, emenda, direito constitucional, educação, ensino domiciliar, liberdades e deveres do Estado e da família, presença de repercussão geral I, constitui questão constitucional saber se o ensino domiciliar, o mescholing, pode ser proibido pelo Estado ou viabilizado como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação, tal como previsto no Art. 205 da CRF B. 1988, 2. Repercussão geral reconhecida. Repercussão geral em RN 858.075 R. J. Relator, M. Marco Aurélio Orçamento, aplicação de recursos mínimos na área da saúde, controle judicial, separação de poderes, alcance dos Art. 2o, 160, parágrafo único, inciso I, é 198 2o e 3o, do corpo permanente e a 77, inciso I e 3o e 4, do ato das disposições transitórias da Carta de 1988 Recurso Extraordinário, repercussão geral configurada. Possui repercussão geral à controvérsia alusiva à possibilidade de poder judiciário impor aos municípios e à união a aplicação de recursos mínimos na área da saúde, antes da edição da lei complementar referida no Art. 198.3o, da Constituição Federal, considerados os preceitos dos Art. 2o, 160, parágrafo único, inciso I, e 198 2o e 3o, do corpo permanente e a 77, inciso I e 3o e 4, do ato das disposições transitórias da Carta de 1988 Decisões Publicadas 2. CLPP NGDUDJ 15 a 19 de junho, de 2015 de INE 4.284 R. Relator, M. Ricardo Lawandowski Emenda, processo constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, ausência de fundamentação, descabimento de aditamento e, processo legislativo, vício de iniciativa, emenda à Constituição Estadual que prevê afastamento de membros da alta administração do Estado, inconstitucionalidade formal e, não conhecimento da ação quanto à pretendida declaração de inconstitucionalidade do Art. 111 e 2o, da Carta Estadual de Roraima, por não indicação dos fundamentos jurídicos do pedido, lei no 9, 868, 1999, Art. 3o, e, ponto informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 13 e, não conhecimento do aditamento a inicial quanto à nova redação do inciso XV e do Art. 33 da Constituição Estadual, dada pela EC no 30, 20 e 12, haja vista que o dispositivo original está em debate na de 2.167 e não foi impugnado na inicial, e, procedência do pedido quanto aos incisos XXXXX e do Art. 33 da Constituição Estadual, por tratarem de regime jurídico de servidores públicos sem observar a iniciativa privativa do chefe do Executivo, e v, ação conhecida em parte, e, na parte conhecida, julgada procedente noticiado no informativo 780 HCN, 126.516 RJ Relator, Niluís Fuximenta, Constitucional, Penal e Processo Penal, habeas corpus, tribunal do júri, homicídio duplamente qualificado, lesão corporal agravada pela violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo, Art. 121 2o, incisos em v, 129 9o, ambos do Código Penal, é 12 da Lei 10, 826 03, absolvição, apelação da acusação provida sob o fundamento de contrariedade à prova dos autos, existência de duas versões plausíveis, afronta a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, Art. 5U, INC, Svi, Alina C, da Constituição Federal, apelação fundada no Arta 593, I, D, do CPP, precedentes 1, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no Art. 5U, INC, Svi, Alina C, da Constituição Federal, é esta afrontada quando o acordam da apelação interposta com fundamento no Arta 593, INC, I, Alina D, do CPP acolhe a tese de contrariedade à prova dos autos, prestigiando uma das vertentes veros em mês, em caso a da acusação em detrimento da defensiva sufragada pelo Conselho de Sentença, HC 75.072, 2ª turma, Réu, mim Marco Aurélio, DJ de 27 de junho de 1997, HC 83.691, 1ª turma, Réu, mim Joaquim Barbosa, DJ de 23 de abril de 2004, HC 83.302, 1ª turma, Réu, mim Sepúlveda Pertence, DJ de 28 de maio de 2004, HC 82.447, 2ª turma, Réu, mim Maurício Correa, DJ de 27 de junho de 2003, HC 80.115, 2ª turma, Réu, mim Néria da Silveira, DJ de 23 de maio de 2002, 2. Premissas fáticas, i, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes simplificados nos artigos 121 2o, incisos em v, 129 9o, ambos do Código Penal, e 12 da Lei 10, 826 03, por quanto, no dia 18 de outubro de 2007, teria efetuado disparos de arma de fogo contra determinada pessoa e provocado lesões corporais em sua companheira, motivado por suposto relacionamento amoroso das vítimas, i, i, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Teresó Polícia R.J. acolheu a tese de negativa autoria, advindo apelo da acusação, fundado em contrariedade à prova dos autos, CPP, Art. 593, i, d, que restou provido para submeter, lo a novo ação, a, sim, duas vertentes probatórias sustentáveis, a da defesa, consistente em inquirições e duas testemunhas no sentido da ausência de autoria, e a da acusação, de igual modo sustentada por testemunhas cujas versões o Tribunal afirmou mais consistentes, em detrimento da negativa de autoria sufragada pelo Conselho de Sentença e respaldada, reiteradamente, pelo Ministério Público Estadual, ao opinar no recurso da apelação e nos embargos de declaração decorrentes do acordo nele proferido, e também pela manifestação do Ministério Público Federal nestes autos, em verbis, a, portanto, além do depoimento de Jurel, outros elementos capazes de embasar o juízo absolutório firmado pelos jurados, de fato, não poderia o Tribunal de origem deliberar sobre quais depoimentos seriam idôneos para a formação do convencimento dos jurados, isso porque cabe ao Conselho de Sentença, e apenas a ele, avaliar a consistência de cada elemento de convicção, examinar eventuais contradições, e, ao final, decidir, se alastro probatório, mínimo que seja, a sustentar a versão acolhida pelo júri, esta não pode ser afastada pela instância revisora, ao reavaliar a prova sob sua perspectiva, 4, destarte, ressaindo nítida a existência de duas versões plausíveis do fato, não é dado ao Tribunal de Justiça proceder a exame técnico e exauriente das provas para, ao fim, escolher a vertente probatória que melhor se ajusta à sua convicção, afastando a versão escolhida pelo Conselho de Sentença, que, como essa disso, julga esconscientia 5, a ausência de agravo regimental da decisão que negou o segmento ao recurso especial implica o não conhecimento do presente URIT, uma vez não esgotada a jurisdição no Tribunal Acu, sendo certo ainda que se o referido regimental tivesse sido interposto, o acórdão dele decorrente seria impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário, a evidenciar, igualmente, o descabimento do URIT substitutivo desse recurso, o que impede a análise das razões da impetração na perspectiva da concessão de habeas corpus de ofício 6, habeas corpus não conhecido, ordem concedida, de ofício, em consonância com o parecer ministerial, para anular o acórdão proferido no recurso de apelação e, via de consequência, restabelecer a sentença absolutória, a GREG, no ar em 678.980RJ, relator, Min Roberto Barroso emenda, direito administrativo, agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, servidor público, processo administrativo disciplinar, garantias constitucionais do processo, termo acudo prazo prescricional, matéria infraconstitucional, lei no 8, 112, 1990, sâmula 279, baradiagonal STF, precedentes 1, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição 2, decisão que está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante 3, para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se necessário nova apreciação da legislação infraconstitucional pertinente, lei no 8, 112, 1990, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos atos, o que é vedado na instância recursal extraordinária, sâmula 279, baradiagonal STF, precedentes 4, agravo regimental a que se nega provimento, a GREG, no CNBDIV, no CNBDSL, no AGRG, no ARN 832.532 P. Relator, Minjumar Mendes agravo regimental em embargos de divergência e em embargos declaratórios em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2, direito processual civil, aplicação de multa por embargos protelatórios, ART 538, parágrafo único, CPC, necessidade de prévio depósito do valor da multa como requisito de admissibilidade de novos recursos 3, agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acordão, a GREG, no ARN 699.199 C. Relator, Min Roberto Barroso emenda, previdenciário, agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, servidor público que faleceu antes da S 2098, pensão por morte, conjuge varão, exigência de invalidez, ofensa ao princípio da isonomia, precedentes 1, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ofende o princípio constitucional da isonomia lei que exige do marido, para fins de recebimento de pensão por morte da mulher, a comprovação do estado de invalidez, precedentes 2, agravo regimental a que se nega provimento, a GREG, no INQN 3574 MT. Relator, Min Marco Aurélio Informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 14 competência, prerrogativa de foro, cessação de mandato, agravo regimental, estando o agravo regimental voltado a infirmar ato de integrante do Supremo, a este incumbe o julgamento, mostrando-se neutra a cessação do mandato gerador da prerrogativa de foro, recurso, arquivamento de inquérito, prescrição virtual, declinação da competência, julgamento, surgindo a prerrogativa de o investigado ter o inquérito em curso no Supremo, cumpre ao juízo, defrontando-se com o recurso em sentido estrito, remeter os autos ao tribunal competente, atuando este sob o ângulo da revisão do que decidido, prescrição em perspectiva, Inexiste norma legal que, interpretada e aplicada, viabilize assentar a prescrição da pretensão punitiva considerada possível sentença condenatória noticiado no informativo 788 extensão em 1390 df relator, me interiorizava que ementa, extradição fundada em tratado firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América, crimes de conspiração, rotulagem fraudulenta, fraude eletrônica, fraude de correspondência e rotulagem fraudulenta de medicamento enquanto disponível para venda, delitos não contemplados no artigo acordo bilateral, impossibilidade da incidência da Convenção de Palermo, crimes não abrangidos pelo acordo multilateral, delito de conspiração restrito aos limites territoriais do Estado requerente, ausência de demonstração do caráter transnacional e de promessa de reciprocidade, indeferimento 1, o tratado de extradição firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América possui cláusula que restringe a entrega do súdito estrangeiro às hipóteses expressamente previstas no artigo mencionado acordo bilateral, precedentes 2, a denominada Convenção de Palermo, Decreto 5.015 e 2.004, abrange infrações cometidas no âmbito transnacional, no caso dos autos, os documentos apresentados pelo Estado requerente não indicam eventual transnacionalidade da organização criminosa 3, os crimes de fraude eletrônica, fraude de correspondência, rotulagem fraudulenta e rotulagem fraudulenta de medicamento enquanto disponível para venda não estão previstos na mencionada Convenção 4, crimes não contemplados no acordo bilateral podem fundamentar pedido extradicional desde que efetuada a promessa de reciprocidade pelo Estado requerente, precedentes 5, extradição indeferida, segundo o CNBDSL, no RN, 540.829 SP, relator, Niluís Fuximenta, segundo os embargos de declaração no Recurso Extraordinário, Constitucional e Tributário, ICMS, entrada de mercadoria importada do exterior, Art. 155 e, CF.88, operação de arrendamento mercantil internacional, não incidencia, omissão, inexistencia, efeitos infringentes, impossibilidade, embargos rejeitados, AGRG, no ARN 808.607RO, relatora, Mirosa Weber Menta, direito administrativo e processual civil, servidor público, vantagem obtida por sentença trabalhista, passagem para o regime jurídico único, efeitos da sentença trabalhista limitados ao adevento da Lei nº 8, 112, 1990, direito adquirido, inexistencia, consonancia da decisão recorrida com a jurisprudência cristalizada no Supremo Tribunal Federal, negativa de prestação jurisdicional, Art. 93, e X, da Constituição da República, nulidade, inocorrência, razões de decidir explicitadas pelo órgão jurisdicional, recurso extraordinário que não merece trânsito, acordam o recorrido publicado em 22 de fevereiro de 2011, 1, ou entendimento adotado pela corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência afirmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que diante da transposição do servidor público seletista para o regime estatutário, extinta em decorrência o contrato de trabalho, não afalar em direito adquirido a diferenças remuneratórias deferidas em decisão trabalhista 2, inexiste violação do Art. 93, e X, da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes 3, as razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que elastraram a decisão agravada 4, agravo regimental conhecido e não provido, a GREG, no ar em 1885.904 SP Relatora, Mirosão e Bermenta, Direito Civil e do Consumidor, Relação de Consumo, Débitos em Conta Corrente, Ausencia de Autorização, Dano Moral, Configuração, Matéria Infra Constitucional, Eventual violação reflete da Constituição da República não viabiliza o manejo de recurso extraordinário, inovação ou recursal, impossibilidade, acordam o recorrido publicado em 5 de março de 2014, 1, a alegada violação dos Artes 93, e X, e 98, e, da Constituição Federal não foi arguida nas rações do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental, precedentes 2, a controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança a estatura constitucional, não a falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da corte de origem, a tornar oblíqua e reflete a eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, desatendida a exigência do Artes 102, e, a, da lei maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta corte 3, as razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República 4, agravo regimental conhecido e não provido, a GREG, no CNBDSL, no AGREG, no ARIN 676.665p, relator, ni Marco Aurélio servidor temporário, direitos sociais, extensão, de acordo com o entendimento do Supremo, o servidor contratado temporariamente tem jus aos direitos sociais previstos no artigo 7o da Constituição Federal, precedentes, recurso extraordinário no 287.905 para Diagono SC, da relatoria da ministra Helena Grace, redator do acordo ao ministro Joaquim Barbosa, recurso extraordinário no 234.186 para Diagono SP, da relatoria do ministro Sepúlveda pertence, a GREG, na PETINI 5.592DF, relator, ni Luís Fux, informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 15 emenda, agravo regimental na petição, tentativa de nova rediscussão do que já assentado por esta corte em recurso extraordinário e em posterior ação recisória, inadequação da via processual eleita, ação manifestamente incabível, a classe processual de petição não pode se caracterizar como sucedâneo recursal, notadamente quando pretende rediscutir a mesma questão jurídica já assentada tanto em ação original quanto em recisória, agravo regimental a que se nega provimento 1, a ação recisória, e quanto mais os seus sucedâneos recursais é via processual inadequada a meira rediscussão de matérias já assentadas pelo tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. Precedentes, AR 2017, REL, Mi Luís Fux, DJED 17 de abril de 2015, AR 2304 AGR, REL, Mi Luís Fux, primeira turma, DJED 5 de março de 2015, AR 1063, REL, Minéri da Silveira, Pleno, DJED 25 de agosto de 1995, AR 973, REL, Minéri da Silveira, Pleno, DJED 30 de abril de 1992, 2. Em caso, a discussão que se propõe tem sido objeto de apreciação pelo judiciário desde ação original, bem como pela posterior ação recisória. Assim, nota-se que o autor apenas pretende rediscutir alegações já estendidas durante o curso do processo original, as quais já foram objeto de análise detida desta Corte, tanto no processo original, quanto em sede recisória. Providência descabida neste momento processual 3, agravo regimental a que se nega provimento, ADN 253 MT RELATOR, Minjumar Mendes Ação Direta de Inconstitucionalidade 2, Art. 65 da Constituição do Estado de Mato Grosso 3, aplicação das proibições e impedimentos estabelecidos a deputados estaduais ao vice-governador 4. Inexistência de ofensa ao princípio da simetria 5. A observância da simetria não significa que cabe ao constituinte estadual apenas copiar as normas federais 6. Ação direta julgada em procedente noticiado no informativo 787-AGREG, no CNBD-IV, no CNBDSL, no AGREG, no ARN 762-767-DF RELATOR, Niluís Fuxementa. Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, administrativo, processo seletivo interno, formação de sargentos da polícia militar, ausência da impugnação específica, súmula STF 287, ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial, mero traslado dos acórdãos paradigmas, confronto estabelecido em face de decisão monocrática, impossibilidade, agravo regimental a que se nega provimento 1, a impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental, súmula 287 do STF, precedentes, RCL 5684 para Diagonal PGR, Tribunal Pleno, REL, Min Ricardo Lawandowski, DJE 152 de 15 de agosto de 2008, ARE 665255 AGR PR, REL, Min Ricardo Lawandowski, segunda turma, DJE 22 de maio de 2013, IA 763.915 AGRRJ, REL, Min Dias Toffoli, primeira turma, DJE 7 de maio de 2013, 2, a demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado é imperiosa para o juízo de admissão dos embargos de divergência 3, inadmissíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em decisões monocráticas 4, agravo regimental a que se nega provimento, REN 254.559 SP, relator, me marco Aurélio lei, constitucionalidade, presunção, presume-se a constitucionalidade de diploma normativo, lei complementar, votação simbólica, verificação, constitucionalidade, surge constitucional a aprovação de lei complementar mediante o sistema de votação simbólica, uma vez prevista, no regimento interno da Casa Legislativa, a possibilidade de parlamentar requerer a verificação de votos noticiado no informativo 786 segundos AGRG, no REN 828.965 RS, relatora, Min Carmen Luceimenta, agravo regimental no recurso extraordinário, tributário, anotação de responsabilidade técnica, arte natureza jurídica de taxa, observância do princípio da legalidade tributária, art.150, INC, I, da Constituição da República, leu os NS 6, 496, 1977 e 6, 994, 1982, cobrança indevida, agravo regimental ao qual se nega provimento, AGRG, no REN 656.543 MS, relator, ministro-presidente ementa, agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de Origem, interposição do agravo previsto no Arta 544 do CPC, não cabimento, princípio da fungibilidade recursal, devolução dos autos ao Tribunal de Origem, cabimento somente para os recursos interpostos antes de 19 de novembro de 2009, agravo a que se nega provimento, I, não é cabível agravo para a correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral, consoante firmado no julgamento do AI 760.358, classe, REL, Min Gilmar Mendes, I, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com a devolução dos autos para julgamento pelo Tribunal de Origem como agravo regimental, só é cabível nos processos interpostos antes de 19 de novembro de 2009, I, agravo regimental a que se nega provimento, AGRG, no ARN 789.012 SC, relator, Min Roberto Barroso ementa, direito previdenciário, agravo regimental em agravo de instrumento, resgate de contribuições vertidas em favor de fundo de previdência privada, correção monetária, ausência de repercussão geral 1, decisão agravada que está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assentará ausência de repercussão geral da controvérsia envolvendo a incidência de correção monetária sobre o resgate de contribuições vertidas em favor de, entidade de previdência privada, RE 582.504 RG, REL, Min Cesar Peluso, tema 174, por restringir-se a tema infraconstitucional 2, o ARTA 543-A5U, do CPC, bem como os ART 326 e 327 do RIS-TF, dispõe que a decisão desta corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica 3, agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no ARTA 557-2U, do CPC, EMBDSL, no EGR-EG, na RCL-N 16193-PR Relator, Miluís Fuximenta, embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, alegação de omissão, inexistência, rediscussão da matéria apreciada pelo Tribunal, impossibilidade, responsabilidade subsidiária da União, ABC no 16, caráter infringente, embargos de declaração desprovidos, informativo 790-STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 16-1, a omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do ARTA 535-2U, o magistrado não está obrigado a rebater, 1 a 1, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão 3, a revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos, precedentes, AN 799.509-A GRD, relator-ministro Marco Aurélio, 1 a turma, DJ é de 8 de setembro de 2011, e RN 591.260-A GRD, relator-ministro Celso de Melo, 2 a turma, DJ é de 9 de setembro de 2011, 4, em caso, o acordão embargado restou assim ementado, agrávio regimental na reclamação, responsabilidade subsidiária, art. 71-U, da Lei 8, 666-93, constitucionalidade, ADC 16, administração pública, dever de fiscalização, responsabilidade da União, agrávio regimental a que se nega provimento, 5, embargos de declaração desprovidos, recurso ORD, em MSN 32.552-DF, relator, Nimarco Aurélio, pensão, União estável, título judicial, uma vez constando de título judicial o reconhecimento da União estável, cumpre observar, no campo administrativo, as consequências que lhe são próprias, considerado o direito à pensão por morte do servidor público que a integrou, HCN 125.372-CSP, relator, Minjumar Mendes Abéas Corpus 2, pedido de absolvição, alegação de inocência, acervo probatório demonstra autoria e materialidade 3, ausência de ilegalidade na formação da culpa 4, constrangimento ilegal não caracterizado 5, ordem denegada, AGRG, no ar em 863.862-C, relator, Min Roberto Barroso emenda, direito civil, agrávio regimental em recurso extraordinário com agrávio, sistema financeiro de habitação, taxa referencial, ausência de prequestionamento, necessidade de reexame do material probatório, sâmula 279-Diagono-STF, critérios de reajuste, ausência de repercussão geral 1, exceto art 5U-XXXVI, da Constituição, os demais temas constitucionais do recurso extraordinário não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de Origem, incidência das súmulas 282 e 356-Diagono-STF2, a jurisprudência desta corte assentou o entendimento de que não ofende as garantias do ato jurídico perfeito e do direito adquirido à utilização da taxa referencial, TR, como fator de correção de contratos de SFH anteriores à edição da Lei nº 8, 117, 1991, desde que no referido contrato conste cláusula de que a correção monetária seja feita com a aplicação do índice do BTN ou do índice de correção das cadernetas de poupança, precedentes, 3, o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral na questão discutida, RE 579.073-RG, REL, Mincesar Peluso, relativa ao critério de reajuste de saldo devedor de contrato de mútuo firmado no âmbito do sistema financeiro da habitação, por restringir-se a tema infraconstitucional 4, o ARTA 543-A5U, do CPC, bem como os artes 326 e 327 do RIS-TF, dispõe que a decisão desta corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica 5, agravo regimental a que se nega provimento, EMBDSL, no quarto AGREG, em MSN 26889-DF, relator, Miluís Fuximenta, embargos de declaração no quarto agravo regimental em mandado de segurança, serventia extrajudicial, ingresso, substituto efetivado como titular de serventia após a promulgação da Constituição da República, omissão, inexistência, efeitos infringentes, impossibilidade, desprovimento dos embargos de declaração 1, a omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão e sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do ARTA 535 do CPC 2, o magistrado não está obrigado a rebater, 1 a 1, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão 3, a revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos, precedentes, AN 799.509-AGRD, relator, ministro Marco Aurélio, 1 a turma, DJ é de 8 de setembro de 2011, IRN 591.260-AGRD, relator, ministro Celso de Melo, 2 a turma, DJ é de 9 de setembro de 2011, 4, em caso, o acordão embargado restou assim ementado, agravos regimentais, mandado de segurança, serventia extrajudicial, ingresso, substituto efetivado como titular de serventia após a promulgação da Constituição da República, impossibilidade, direito adquirido, inexistencia, concurso público, exigência, artigo 236-3o, da CRFB para Diagonão 88, norma autoaplicável, decadência prevista no artigo 54 da Lei 9, 784, 1999, inaplicabilidade, ofensa direta à carta magna, agravos regimentais a que se nega provimento 5, o embargante alega, de início, a ocorrência de omissão no acordão recorrido, ante a ausência de manifestação do plenário desta corte sobre a necessidade de comprovação difícil de consentimento para afastamento do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9, 784, 1999, para o exercício da autotutela 6, embargos de declaração desprovidos, acordãos publicados, 524 transcrições com a finalidade de proporcionar aos leitores do Informativo STF uma compreensão mais aprofundada do pensamento do Tribunal. Divulgamos neste espaço trechos de decisões que tenham despertado ou possam despertar de modo especial o interesse da comunidade jurídica. Adoção de descendente maior de idade e legitimidade. Transcrições. Informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 17, relator, ministro Marco Aurélio, V Informativo 785, MS 31383, baradiagonão DF Pensão, adoção de pessoa maior de idade, instrumento público, insuficiencia, cumpre observar, no caso de adoção de pessoa maior de idade, as dependências emotiva e financeira, não cabendo potencializar o ato formalizado em cartório quando desacompanhado de tais fenômenos. Relatório. O assessor prestou as seguintes informações, a ponta ilegalidade praticada pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, que, no Acórdão no 635-2012, formalizado no processo administrativo TC no 012-708-2007-7, negou registro à pensão militar recebida. Segundo narra, no referido processo, figuraram quatro beneficiárias de pensões militares. Foi realizado o julgamento conjunto em razão da semelhança de situações fáticas, já que todas são beneficiárias de pensões militares decorrentes da adoção, feita por meio de escritura pública. Conforme regra do art. 375 do Código Civil de 1916, a firma nunca ter sido intimada da tramitação do processo no Tribunal de Contas da União, o que revelaria tratamento discrepante daquele conferido às demais beneficiárias, pois, em relação a elas, teriam sido respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, diz da arbitrariedade da decisão do Tribunal, pois vinha recebendo a pensão desde 2000. Alude à existência de precedentes nos quais o Supremo assentou a necessidade de contraditório para a caçação de pensões concedidas há mais de cinco anos, ante o princípio da segurança jurídica. A severa ser preciso observar o devido processo legal nos processos administrativos, consoante previsto no art. 5º, inciso lv, da Lei Maior, o que inclui aqueles em curso no Tribunal de Contas da União, aponta violação ao verbete vinculante no 3 da súmula do Supremo, alega ter havido decadência do direito de revisão do ato administrativo, nos termos do art. 54, cabeça e 1, da Lei no 9, 784-99, sustenta a impossibilidade de o Tribunal de Contas da União afastar a eficácia jurídica da escritura pública de adoção, sob fundamento de haver ocorrido simulação, salienta que a competência para declarar a nulidade de negócio jurídico é matéria afeta ao judiciário, do que decorreria flagrante abuso de poder por parte do órgão dito coator, cita precedente, mandado de segurança no 24.268, sob o ângulo do risco, menciona a cessação imediata do pagamento da pensão que recebe, única fonte de subsistência, no mérito, requer a anulação do acórdão atacado e a declaração do direito à manutenção, em caráter definitivo, da pensão, a medida acauteladora foi indeferida, sob a premissa de avalidade de escritura formalizada em cartório ser passível de exame pelo órgão fiscalizador, também foram afastados, de início, os argumentos de ofensão devido ao processo legal e da decadência do ato de negativa de registro da pensão, em informações, o Tribunal de Contas da União, presente o verbete vinculante no 3 da súmula do Supremo, afirma a ausência de inobservância do contraditório e da ampla defesa, evoca precedentes do Tribunal para ressaltar a inadequação, no caso, do prazo consagrado no art. 54 da Lei no 9, 784, 1999, ante a natureza complexa do ato que implica a concessão de pensão, no mérito, adoça ilegalidade do deferimento de benefício previdenciário sem a demonstração de dependência econômica em relação ao servidor falecido, segundo narra, a adoção formalizada por escritura pública, quando o instituidor já contava com 87 anos de idade, revela a existência de desvio de finalidade e intenção de perpetuar-se simulação incompatível com o ordenamento jurídico, aponta a própria competência para avaliar a legalidade do ato por meio do qual instituída a filiação civil, consoante a severa, não ocorreu declaração de nulidade do documento, apenas houve simples confronto com os demais elementos probatórios, que indicavam o não preenchimento dos requisitos necessários, a impetrante, por meio da petição STF no 5.116-2012, enfatiza os fundamentos consignados na peça primeira e renova o pedido de medida acauteladora, o Ministério Público opina pelo indeferimento da ordem, destaca a falta de afronta à garantia consagrada no inciso L e V do art. 5 da Constituição Federal, reafirma a natureza complexa do ato, no tocante à questão de fundo, diz da competência do Tribunal de Contas para, diante do caso concreto, reconhecer a inactidão da escritura pública, em virtude da ausência de demonstração de dependência econômica de beneficiária que já havia alcançado 41 anos no momento da adoção, a União, embora intimada, deixou de se manifestar, o processo encontra-se concluso para pronunciamento final, é o relatório, voto, inicialmente, cumpre afastar a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que se vislumbra é um ato em processo de formação, iniciado por manifestação de vontade administrativa do órgão de origem, que foi encaminhada ao Tribunal de Contas para pronunciamento acerca da legalidade, mostra-se adequado, no caso, o verbete vinculante no 3 da súmula do Supremo, segundo o qual, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram, se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão poder resultar anulação ou revocação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da validade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, também não procede à admissão de decadência. A incidência do disposto no art. 54 da Lei nº 9, 784-99, a revelar que a administração pública decai do direito de anular os próprios atos após decorrido o prazo fixado, pressupõe situação jurídica aperfeiçoada. Isso não acontece quanto ao ato de natureza complexa, conforme decidido pelo Supremo no mandado de segurança no 25.552 baradiagonão df, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. No tocante ao tema de fundo, é de ser mantida a orientação consolidada no órgão de fiscalização. A peça primeira não veio acompanhada de elementos demonstrativos da dependência econômica capaz de justificar o deferimento da pensão. Não houve invalidação de negócio jurídico, como fiz ver ao indeferir a medida a liminar, o documento por meio da qual formalizada a adoção não viabiliza, de modo absoluto, a concessão do benefício previdenciário. Semelhante orientação foi adotada quanto ao processo de justificação judicial, conforme assentado no mandado de segurança no 28.829, de minha relatoria, em contexto de crescente sangramento das contas públicas, devem ser combatidas posturas estrategicamente destinadas a induzir o deferimento de pensões em situações que, diante das características subjetivas dos envolvidos, não ensejariam o reconhecimento do direito. O quadro revela a filiação formalizada por escritura pública, sob a égide do Código Civil de 1916, quando a impetrante, separada judicialmente, contava com 41 anos. O servidor militar já havia alcançado idade avançada, não sendo viável, na ausência de elementos comprobatórios mínimos, presumir as necessárias dependências econômica e afetiva. No momento da adoção, a impetrante exercia o magistério no serviço público estadual. Tudo a demonstrar o não cumprimento da relação de suporte a justificar a concessão da pensão. O inciso e do art. 7º da Lei no 3, 765, 1960, com redação vigente quando do óbito do militar, em 1994, apenas admitia o deferimento do benefício, em ordem de prioridade, aos filhos menores de 21 anos ou, quando estudantes, menores de 24 anos. Vale ressaltar que o parágrafo único do aludido artigo afastava as limitações etárias apenas quando demonstrada a invalidez ou enfermidade grave a impedir a subsistência do postulante da pensão militar informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André López Cavalcante 18 do mais, ou do art. 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Escritura Pública, ocorrida em 1989, trouxe regra a vedar adoção por ascendentes, o que reforça o caráter reprovável da conduta analisada. Dentre as finalidades da norma, é possível destacar o combate à prática de atos de simulação e fraude à lei, como nos casos em que a filiação é estabelecida unicamente para percepção de benefícios junto ao poder público. A adoção de descendente maior de idade, sem a constatação de suporte moral ou econômico, não satisfaça propósito legítimo. No ato impugnado, prevaleceu a óptica compatível com os princípios da boa-fé, moralidade e economicidade, todos indissociáveis da atuação do Tribunal de Contas. Indefiro a Ordem acorda o pendente de publicação nomes suprimidos pelo Informativo Inovações Legislativas 15 a 19 de junho, de 2015. Lei no 13.134, de 16 de junho de 2015. Altera as leis do 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o programa do seguro, desemprego e o abono salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Fante, 10.779, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal. E no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Revoga dispositivos da Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e as leis na 7.859, de 25 de outubro de 1989, e no 8.900, de 30 de junho de 1994, e da outras providências. Publicada no D.O. N.113, seção 1, p.1, em 17 de junho de 2015. Lei no 13.135, de 17 de junho de 2015. Altera as leis no 8.213, de 24 de julho de 1991, no 10.876, de 2 de junho de 2004, no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e no 10.666, de 8 de maio de 2003, e da outras providências. Publicada no D.O. N.114, seção 1, p.1, em 18 de junho de 2015. Medida provisória no 676, de 17 de junho de 2015. Altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Publicada no D.O. N.114, seção 1, p.3, em 18 de junho de 2015. Outras informações 15 a 19 de junho, de 2015. Supremo Tribunal Federal, STF. Posse de ministro o ministro Luiz Edson Fachin, nomeado para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Tomou posse, nesta corte, em 16 de junho, de 2015. Audiência Pública, a de 4.439-DF, Ensino Religioso nas Escolas Públicas, Art. 33, Caputino e 2, da Lei 9, 394-1996. O Tribunal realizou, em 15 de junho de 2015, audiência pública, determinada com base no 1 do Art. 6 da Lei 9, 882-1999, pelo ministro Roberto Barroso, nos autos da de 4.439-DF, da qual o relator, em que se questiona a constitucionalidade do ensino religioso confessional, aquele vinculado a uma determinada religião, nas escolas públicas do país. Para a Procuradoria-Geral da República, autora, a única forma de compatibilizar o caráter laico do Estado brasileiro com o ensino religioso nas escolas públicas seria pela adoção do modelo não-confeccional, em que conteúdo programático da disciplina consistiria na exposição das doutrinas, das práticas, da história e de dimensões sociais das diferentes religiões, bem como de posições não-religiosas, como o ateismo e o agnosticismo, sem qualquer tomada de partido por parte dos educadores. Ao fim do dia, 31 especialistas expuseram seus pontos de vista sobre o tema. Foram expositores, manhã, das 9h às 13h, Conselho Nacional de Secretários de Educação, CNSEB, expositor, Eduardo Deschanques, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNPE, expositor, Roberto Franklin de Leão, Confederação Israelita do Brasil, Conebe, expositora, José Fischmann, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, expositor, Antônio Carlos Biscaia, Convenção Batista Brasileira, CBB, expositor, Vanderlei Batista Marins, Federação Espírita Brasileira, FEB, expositor, Álvaro Chespino, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, FAMBRAS, expositor, Alis Ogbe, Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro, FENACA e Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e em Torno, expositor, Antônio Gomes da Costa Neto, Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém e Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, expositor, Abiazer Apolinário da Silva, Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, expositor, Bispo Manuel Ferreira, Liga Humanista Secular do Brasil, LHS, expositor, Tiago Gomes Viana, Sociedade Budista Brasileira, expositor, João Neri Rafaelle, Centro de Raja Yoga Bramacumaris, expositora, Cleonice Matos Rey, Igreja Universal do Reino de Deus, expositor, Renato Gugliano Erani, tarde, das 14h30 às 19h30, Anis, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, expositora, Débora Diniz, Observatório da Laicidade na Educação, expositor, Luiz Antônio Cunha, Amicos DH, Grupo de Atividade de Cultura e Extensão da Faculdade de Direito da USP, expositor, Virgílio Afonso da Silva, Comissão Permanente de Combate às Discriminações e Preconceitos de Cor, Raça, Etnia, Informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 19 Religiões e Procedência Nacional, expositor, Carlos Mink Banfeld, Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, expositor, Deputado Marco Faliciano, Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, expositor, Salomão Barros Ximenes, Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, FUNAPER, expositor, Lianela Peuvesana, Assintec, Associação Interreligiosa de Educação e Cultura, expositor, Eloy Carria dos Santos, Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, expositor, Luiz Roberto Alves, Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, expositor, Gilbras Aragão, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, Antecre, expositor, Wilhelm Wachos, Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, expositor, Gilberto Garcia, Associação Nacional de Advogados e Juristas Brasil-Israel, Ana Jubi, expositor, Carlos Roberto Schlesinger, Frente Parlamentar Mista Permanente em Defesa da Família, expositor, Senador Magno Malta, Arquidiocese do Rio de Janeiro, expositor, Luiz Felipe de Seixas Correa, Conectas Direitos Humanos, expositor, Oscar Vilhena Vieira e Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da URJ, expositor, Daniel Sarmento. Os debates estão disponíveis no link abaixo, HTTPS, dois pontos, barra barra, www.youtube.com barra playlist, ponto de interrogação, list sinal igual a PELIPY19Z47SZGOKPQGN7HP4TNPKCDKR Tabela de Custas, Porte de Remessa e Retorno dos Autos, Atualização, Valor Resolução no 554, de 11 de junho de 2015, dispõe sobre as Tabelas de Custas e a Tabela de Porte de Remessa e Retorno dos Autos e da Outras Providências, publicada no DJSTF, N114, P1-2, em 16 de junho de 2015, Secretaria de Documentação, SDO, Coordenadoria de Jurisprudência Comparada e Divulgação de Julgados, cjcdcjdcd, arroba, stf, ponto jus, ponto br, informativo 790 STF, 26 de junho de 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 20.